Como noé que brigou em meio a crise Eu quero ser um instrumento em suas mãos Quero levar as pessoas para a arca A arca é Jesus Cristo, a arca é a salvação Como aconteceu, hoje Deus também fará A tempestade que está vindo não vai te afogar A tempestade hoje vem sobre sua vida Deus vai fazer seu barco sobre ela navegar Quero ser a voz que clama no deserto E vão ver que Jesus é o caminho certo Profetizo nossos cercos viverão As muralhas cairão Vai prosperar onde eu pôr as minhas mãos Usa-me 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 Usa-me, Senhor Eu quero levar a sua mensagem de amor Como aconteceu, hoje Deus também fará A tempestade que está vindo não vai te afogar A tempestade hoje vem sobre sua vida Deus vai fazer teu barco sobre ela navegar Quero ser a voz que clama no deserto E vão ver que Jesus é o caminho certo Profetizo nossos cercos viverão As muralhas cairão Vai prosperar onde eu pôr as minhas mãos Usa-me 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 Usa-me, Senhor Eu quero levar a sua mensagem de amor Usa-me Usa-me, Senhor Eu quero levar a sua mensagem de amor As muralhas cairão E Jesus é o caminho certo Profetizo nossos cercos viverão As muralhas cairão Vai prosperar onde eu pôr as minhas mãos Usa-me, usa-me